Quem é homem de bem Não trai o amor que ele quer Seu bem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro Se não sai vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é boa Não cai se um dia ele cai Cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Birimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza acabará Se não tivesse o amor Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse eu sofrer E se não tivesse eu chorar E se não tivesse eu chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu sei é que Ninguém nunca teve mais Mais do que eu Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Pirimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza gamará E camará E camará E camará Tchau